Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu amo essa música! Eu amo essa música, eu amo essa música! Eu amo essa música, eu amo essa música! 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 Eu amo uma música! E o cara do câmera, ele estava tipo, ok, faz isso novamente, vamos fazer uma segunda take. Eu estava tipo, oh, ok. Você quer provar, Freddy? Ok, Freddy, vamos. Freddy! Espera, espera, espera. Eu vou descer. Espera. Tente, tente. É tão legal. Oh, desculpa. Eu não tinha mostrado para vocês, mas nós estamos usando, olha, igual, como chama aquele negócio? Igual o Big Brother, gente, a gente usa microfone o tempo inteiro, ó. Esses de lapela, eu acho que chama, né? Aqui, ó. Toda hora. Gente, igual o Big Brother. Hoje, apesar do meu mico, está sendo um dia bem mais tranquilo. E a gente está aqui com todos nós, todos os bloggers, conversando. Ai, ai, pelo menos hoje não foi um dia tão corrido. E... O que é a pergunta? Eu vou responder a pergunta, mas você sabe isso. Não, não. Gente, o que escargou? Esse escargou? Esse escargou? Gente, o que escargou? Ó, vou provar esse escargou nesse exato momento. Tá bom? Vamos ver. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Tem gosto de tempero. Tem gosto de tempero. Sabe? Não sei. Não sei. É bom? Então, como é? É muito bom. Eu não sei. Como você espalha isso? Com o que? Com as mãos frescas. E... Eu adoro. Isso é muito bom. Ele falou que de tempero só tem alho e ervas frescas. Mas tem gosto de um tempero tipo de cozinha. Assim, bem bom. Tem gosto de tempero. Tempero normal que qualquer brasileiro comeria. É bem suave, bem tranquilo. Não é nada nojento. Nem parece... É tipo... Que é uma... Vocês sabem, né? Que escargou é uma lesma. Mas tudo bem. Como você pronuncia? Falc. Falc. Agora eu sei como pronunciar... Eu preciso falar em português. Agora eu sei como pronunciar o sobrenome do meu marido, né? Falc em polonês. Que é a língua do sobrenome dele. Eu tô sozinha aqui na emergência. E o pior é que eu não entendo nada do que eles falam. Nada. Absolutamente nada. Gente, depois de uma loucura de viagem. Eu nunca tive uma experiência nada parecida. De todas as formas. Inimagináveis. Impossíveis. Pro lado bom e pro lado ruim. E cá estou eu. Há uma hora. São Paulo. Quase chegando. Meu rosto já tá bem melhor. Eu não tô com coceira nenhuma. Só tá ainda meus olhos. Dá pra ver, né? Ele tá bem inchado aqui assim. Mas eu tô super bem. Não tenho nada. Graças a Deus foi um gol. Tá sendo, né? Um gol de 11 horas. Mas eu não fiquei tranquila. Consegui mudar algumas pessoas que estavam do meu lado de posição. E eu consegui ficar com duas cadeiras pra mim, né? Dois assentos pra mim. Então eu consegui dormir deitada. Isso pra mim é o melhor jeito de dormir. Pra quem tinha dormido só uma hora, né? Porque eu cheguei do hospital às 5h30 e 6h30. E eu tinha que estar já de pé pra... Pro aeroporto. Gente, que viagem, hein? Meu Deus do céu. Pena não poder ter mostrado pra vocês que eu riei. Que eu direito nem nenhum ponto turístico de Paris. Realmente era o meu objetivo. Mas nem eu vi eles direito. Então eu não consegui tirar nenhuma foto que prestasse, assim, pra mostrar pra vocês. Mas eu já fui em 2018 pra Paris. E com certeza vou mais vezes. Depois dessa viagem, agora mesmo que eu vou. Agora sim que eu vou querer ir de novo. Porque agora eu fiquei com mais saudade dessa cidade. Porque a cidade é maravilhosa e vale muito a pena ver. E conhecer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, coloca um legalzinho aí pra mim. Vejo vocês no próximo vídeo. Au revoir! Tchau!